Música Gabinete e Sociedade Civil, Presidente da República oferece necessidade básica para uma que é invulnerável todo. Apoio de Gabinete e Sociedade Civil, Presidente da República oferece a necessidade de domínio e a lorosa na lorosinhat, fulano fevereiro, no dar lorom domínio em M-Hotu. Uma que é invulnerável no EMA, deficiência Sira, não identifica o nome de Rússia Equipa, Palácio Presidencial e a Direção Sociedade Civil, no Mós Rússia Reportagem e o canal GMN. O que é invulnerável no EMA? O que é invulnerável no EMA? Primeiro, nós precisamos de ajuda para o Santão, ajudar para o Sintem, para o Sintem. Isso não é importante. Agora, quando o Sintem vai, ou não, vai, 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 vai. Mas se o Sintem vai, 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 vai. Mas se não é uma, só é uma, cuidado. Quando o Sintem vai fazer, nós moramos na cidade. o que me ajudou a ser uma autoridade na nossa área da região, com certeza que aqui tem o autoridade, então, o Jair disse, então, a gente se confirma com a Serra da Autoridade na região daquela área, e também o Jair disse a nossa área da área da região, a nossa mãe, eu fiz o Jair, que ela foi a plano que ela concluiu, e o Sr. Presidente disse a propostas no dia, O presidente orienta a minha sociedade civil para fazer a identificação, muito a minha atua para ser o presidente de fonte de decisão, aprova-se. E a semana de semana é a Rua, a Rua e a Hera. Beneficiados, a sua agradecimento para o apoio da Sira Reto, e o apoio da Bele Hackman, a Sira Nhamoriz. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Além da Nemos, entrega necessidade básica para a família Elvis de Oliveira, Hanesan e Mahó, deficiência físico. Laura Saver, Marito da Costa, Jemen.